Olá pessoal de Alvorada do Oeste, de Rondônia, aqui do Vale do Guaporé Hoje é sabadão, hoje é 28 de maio de 2022 E eu estou aqui com um mega empresário, um nascido aqui em Alvorada do Oeste É o Geovane da Imater, mais conhecido como Geovane da Imater E a gente vai falar com ele sobre um grande evento que está marcado agora para o dia 2 Nesta propriedade, estou com ele aqui, estou também com o Luciano Ex-secretário da Imater estadual, hoje também lidando na sua vida política E vou falar com eles um pouquinho, Geovane, como que é esse evento? Como que vai ser a proporção desse evento? A gente está vendo que você está trabalhando muito Então, esse evento no dia 2 do 6, aqui na Estância Café Bom Jardim, no município de Alvorada do Oeste Vai ser um evento aqui esperado em torno de 500 pessoas, né? Onde temos uma parceria com várias empresas privadas também Para a gente estar executando esse evento aqui Onde a gente vai mostrar a propriedade, a tecnologia que está sendo adotada aqui Na parte de secagem, na parte de irrigação, na parte da colheita semi-mecanizada Então assim, você produtor de café, venha participar conosco Que é um evento brilhante para vocês ganharem conhecimento e aplicarem na prática em suas propriedades Certo, a gente já sabe que Alvorada já é o nome quase do café aqui em Rondônia, né? Como que foi o começo de você fazer essa grande infraestrutura de secador, plantio Como que foi até agora que você chegou nesse limite? Então, é muita correria, é um desafio, né? Para a gente que está assim, na verdade a gente já tinha, já tem experiência Porque somos da Emater, somos agente transmissor de tecnologia e de conhecimento ao nosso produtor rural, né? Então a gente foi se apaixonando e quando eu vi hoje, já virei produtor rural, produtor de café E assim, eu já digo agora, né? As portas aqui da propriedade estão abertas para todos os produtores E todos os parceiros, amigos, para vir aqui fazer parceria e a gente desenvolver um belíssimo trabalho aí Legal, e eu estou aqui com o Luciano, você aprendeu alguma coisa com o Luciano? Opa, com certeza! Parceiro, técnico, amigo, foi meu gerente local muitos anos aqui, gerente regional Foi nosso presidente da Emater Rondônia, né? E hoje está numa nova empreitada, né? E você, Luciano, você tem que falar da coragem desse rapaz? Bem, amigos que estão nos assistindo, parabenizar ao Giovanni Tomiazzi, a sua família, em nome do seu pai, o Leônidas Um prazer em te ver, Dona Izete Nós estamos aqui hoje fazendo a visita para o Giovanni, nosso amigo E o que nós queremos para o estado de Rondônia é isso, né? Que os jovens, né? As pessoas que buscaram conhecimento estão investindo no setor do agronegócio E o Giovanni é filho daqui de Alvorada, pessoa que estudou, nasceu aqui, estudou, ingressou na Emater Rondônia Adquiriu vários conhecimentos, transmitiu vários conhecimentos, já ajudou muitos produtores rurais aqui em Alvorada E também no estado de Rondônia, e hoje lançou esse desafio de empreender na caificultura A caificultura, Dona Izete, que no estado de Rondônia era tido como um dos piores cafés do Brasil O café do estado de Rondônia E o governo do estado, ao longo desses quase 10 anos, vem investindo através do Concafé Através de distribuição de mudas melhoradas Através de políticas públicas, distribuição de calcário, equipamentos, secadores estáticos para as associações E hoje nós temos os melhores cafés do Brasil e do mundo Tive a grata satisfação de participar no ano passado, da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte E lá nós levamos nossos produtores campeões do Concafé aqui E lá nós conseguimos ganhar na terra do café, que é Minas Gerais e Espírito Santo O primeiro, o segundo e o terceiro melhor café do Brasil e do mundo Então o nosso café hoje é um café que é divulgado como um dos melhores cafés de bebida na espécie Conilon Então parabéns Giovanni, é isso que o nosso estado promete para o futuro De pessoas jovens empreendendo no setor do agronegócio E o nosso estado, nós não temos aqui fábricas de avião, fábricas de calçado, fábrica de carro Mas nós temos aqui fábrica de alimento E segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2050 nós temos que aumentar em 80% a produção de alimento no mundo E isso é uma demanda crescente Então parabéns Giovanni, te desejo sucesso E a vocês que nos assistem, dia 2 de junho participem aqui a partir das 8 horas da manhã Aqui na estância Bom Jardim Um dia de campo especial, mostrando toda a tecnologia aqui E quem sabe você vem aqui e vai se sentir entusiasmado E também vai poder fazer aí na sua propriedade investimentos e empreendimentos igual a esse Beleza pessoal, vocês estão convidados para o dia 2 Eu quero convidar nosso parceiro vereador para finalizar essa gravação Chega para cá César Timóteo César Timóteo Que é o ex-vereador aqui de Alvorada Representando o prefeito municipal Que vem ajudando também o Giovanni aqui Vou deixar para o Giovanni falar do dia 2, como vai ser o dia 2? Então, dia 2 a gente vai ser um dia de campo realizado aqui na estância Café Bom Jardim no município de Alvorada Saída para Urupá Às 8h30 da manhã, chegada de todo o público, credenciamento Servir aquele café da manhã Porque não pode faltar o café, é um evento do café E logo após a gente vai dividir em estações Onde no barracão central vai ter uma estação onde vai se apresentar toda a estrutura Como a gente fazer um café fermentado, a parte de secagem e re-benefício A segunda estação, a parte de irrigação com o pessoal da Agromais Trazendo um profissional da Rivolos, uma empresa multinacional hoje, israelense Para estar palestrando aqui A terceira estação, com o pessoal da Palinha Alves e o pessoal da Imater Rondônia Onde a gente vai estar demonstrando a colheita semi-mecanizada Falar um pouquinho sobre a poda programada, a poda de limpeza E aí se fazendo o encerramento lá perto do barracão central Onde a gente vai fazer as considerações e tudo mais E agradecimentos a todos os parceiros E desde já agradecer em nome do César Representando ao nosso prefeito Wanderlei Tecco aqui de Alvarado do Oeste Pela parceria, ao Luciano, meu colega de trabalho A você, Dona Izete, ao Correio do Vale E a todas as empresas privadas e públicas que estão na parceria deste evento Valeu, fechou! Fechou? Vamos colocar a mão aqui para passar este evento Valeu pessoal, um abraço! Café Bom Jardim É o café melhor de Alvarado do Oeste e região Valeu! É o café melhor de Alvarado do Oeste e região